Então, esse vídeo agora é para a gente finalizar o nosso ursinho Bailey, tá? A questão de montagem e costura. Mas antes eu quero mostrar para vocês que, caso vocês queiram fazer uma versão ursinha, quais foram as mudanças que eu fiz, tá certo? A primeira mudança que eu fiz para fazer, eu usei a mesma receita, mas a posição dos olhos ficaram diferentes. A dele ficou entre a carreira 14 e 15, e a dela ficou entre as carreiras 12 e 13. E ficou só com cinco pontos de distância, e dele ficou com cerca de seis de distância. Outra coisa, para fazer o vestidinho, quando eu cheguei na carreira 15, aqui, que é essa troca de cor, eu fiz pegando só a laçada de trás. Porque aí, quando eu terminei a ursinha, o corpo da ursinha, eu peguei o fio, fiz a emenda aqui atrás, e fiz dois pontos altos, dois pontos altos duplos em cada laçada, e na segunda carreira eu fiz um ponto alto duplo em cada ponto. Então, e finalizei. Pronto, essa foi as únicas diferenças, e com a mesma receita você pode fazer o casalzinho. Eles sentados ficaram com cerca de 13,5 cm. Então, eu espero que vocês gostem, e vamos finalizar. Com todas as nossas partes finalizadas, agora nós vamos aprender a fazer a costura do nosso bichinho. Vamos começar a costura pelo corpinho e cabeça. Eu vou pegar o fio do corpinho e passar pra cá, pra depois fazer o arremate. E vou usar o fio da cabeça pra fazer a costura. Não esqueça de deixar a emenda da troca de cor para trás. Primeiro, eu posiciono onde vai começar a costura. Então, eu faço a minha costura de dentro pra fora sempre. De dentro pra fora na cabeça, e de dentro pra fora no corpinho. Vai fazendo assim, e apertando o fio. Assim a conta da exata, 18 pontos na cabeça, com 18 pontos no corpinho. Vou fazendo assim. E antes de terminar, eu volto pra gente completar o enchimento. Voltando agora, eu vou completar o enchimento pro pescoço do bichinho não ficar mole. Se o seu não precisar de enchimento, é só finalizar a costura. E vou finalizar a costura. Eu não gosto de dar nó. Então, eu coloco ele em um ponto bem apertadinho, que tiver, e passo pro fio que sobrou do corpinho, pra fazer o arremate. E aqui, eu faço o nó e corto o fio. E aqui, eu faço o nó e corto o fio. Pronto, nosso corpinho está finalizado. Agora, vamos costurar o focinho. Posicione ele entre os olhos, e os aumentos ficam pras laterais. Agora, eu vou costurar ele de forma circular, dando a volta no focinho. Coloco o enchimento antes de terminar a costura. Pronto, nosso corpinho está finalizado. Vai passando o fio e apertando sempre rente ao focinho. Vai passando o fio e apertando sempre rente ao focinho. Vou fazer a costura até o meio e já volto. Pronto, cheguei no meio do focinho. Tome cuidado pra deixar um lado bem semelhante ao outro. Pronto. E eu vou olhando pra ver se ele está ficando mais ou menos na mesma posição. Agora, vamos colocar o enchimento. Coloca o enchimento suficiente, ficou bem durinho aqui. Agora, eu vou finalizar a costura. Pronto, finalizei a costura. Agora, eu passo o fio pra cá, pra poder fazer o arremate com o fio da orelha. Agora, nós vamos costurar a orelhinha. Eu posiciono a orelha, olho pro meu bichinho e marco com o alfinete a posição que ficou melhor. Deito a orelhinha e marco o começo e o final da costura. O início fica aqui na quarta carreira. Nós temos um vídeo aqui no canal mostrando como fazer a costura da orelhinha desse urso. Então, você pode ir lá e olhar detalhadamente como fazer. Vou finalizar e fazer o arremate. Agora, eu vou fazer a costura da outra orelhinha. Finalizamos a costura das orelhas, agora eu vou costurar os braços. Vou colocar o link do vídeo na descrição, que ensina a fazer a costura do braço com mais detalhes. Vou costurar e já volto. Então, agora eu finalizei a costura dos braços. Se a posição dos braços não ficar boa, se ficar muito pra frente ou muito pra trás, desmanche e costure de novo. Agora, vamos costurar as pernas. Se seu ursinho for pra colocar no quadrinho, costure as pernas aqui embaixo. Mas eu posso costurar ele aqui na lateral, se eu quiser que ele fique sentadinho. Eu quero que o meu fique sentadinho. Então, eu vou marcar e já volto. A costura dele vai ficar assim, sentadinho. Usa o bracinho como referência pra marcar a posição da costura da perna. Eu começo entrando na terceira carreira do corpinho. Se você achar mais fácil de costurar, use alfinete. Eu prefiro só segurar. E marco até onde a costura deve ir. E, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto